Mas pedi pouco por quê? Que é gozado, ué? Se um elefante voasse E perdesse sua asinha E caísse na sua cabeça Como eu ria, como eu ria Ai, se você sentasse Bem em cima de uma taxinha Ai, ia ser gozado Quando eu ria, quando eu ria Um rapaz cheio de calo Levando uma pisadinha Ai, ia ser gozado Quando eu ria, quando eu ria Um sujeito todo ensabuado E a água acabasse todinha Ai, ia ser gozado Todo ensabuado Como eu ria, como eu ria Um sujeito pulando o muro Pra roubar umas galinhas Parecesse um cachorro, um budóg Como eu ria, como eu ria Eu não desejo mal a ninguém Mas é gozado Se um elefante voasse E perdesse sua asinha E me distraísse E caísse na sua cabeça Como eu ria 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 Como eu ria